Baby, relaxa, encaixa na vibe, a soma de jogo tu fica à vontade Rocha no corpo, melhores detalhes, baby, não toco, não toco, não toco Mandando esse mundo, corta minha wave, metano essa molécula 6 Eu quero fazer coisas que ninguém fez, teu rap de bosta não te torna rei Pra sentar no trono, tem que saber governar Fica calmo, baby, que anime vai te ensinar Muito do meu nome, você vai ter que escutar Fazendo o diferente, crescendo sem